Vamos falar agora sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Uma nova onda de calor chegou em grande parte do Brasil e de acordo com o clima-tempo, as temperaturas vão subir muito a partir de hoje, quinta-feira. Configurando uma nova onda de calor com temperaturas de 6 graus ou mais do que o normal para esta época do ano. Bem, o calor será intenso no norte e oeste do Paraná, extremo oeste de Santa Catarina, em pontos do norte e oeste do Rio Grande do Sul, além de se espalhar por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás. Como exemplo, teremos temperaturas máximas de 35 graus em Belo Horizonte, 37 no Oeste Paulista e chegando até 40 graus em Cuiabá. O fim de semana também será muito quente em quase todas as regiões do país. Bem, as temperaturas podem passar dos 40 graus em Mato Grosso do Sul, Sul de Mato Grosso, Sul e Oeste de Goiás, Norte e Nordeste Triângulo Mineiro, Interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Extremo Norte do Paraná. Já aqui na nossa região, região Sul e Centro-Oeste de Minas, as temperaturas para os próximos dias vão variar de 33 e podendo chegar até 38 graus na próxima semana.